Daqui a pouco, no fim de noite, Robert Stark. Um investigador é assassinado. Elliot Ness vai enfrentar a todos para encontrar os culpados. A volta de Elliot Ness. Daqui a pouco, após o perfil. De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da telecena de São João. 1, 3, 7, 8, 10, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49 e 50. E cumpre logo, antes que acabe a sua telecena de São João, um show de prêmios para você. Com este gesto, você pode ajudar uma pessoa. Você mesma. Faça um autoexame para prevenir o câncer de mama. Com este outro gesto, você pode ajudar milhares de pessoas. Compra esta camiseta. Entre na moda contra o câncer de mama. A revista Imprensa e a Aberti vão reunir os maiores jornalistas de televisão do Brasil e do mundo para falar com você ao vivo, a cores e sem teleprompter. Segundo o Seminário Internacional de Telejornalismo, a grande notícia do ano exclusiva para você. Dezenove a vinte e um de junho em Porto Alegre. Vigue agora para 0800 11 20 27 e faça sua inscrição. Realização Revista Imprensa. Apoio Aberti. Idratante Desodorante Corpo a Corpo. Sua pele merece esse toque. Entre as atrações da revista Hermes, esta é especial. O novo cadê de mercadorias do Baú. Agora convite o cassete pela Loteria Federal e 300 mil reais em prêmios todo mês, no Tentação e no Vião. Nunca foi tão fácil concorrer aos tentadores prêmios do Baú. E que facilidade comprar um novo carnê através da Hermes. Peça e receba em sua casa o novo cadê de mercadorias do Baú. Hermes e Baú. É uma parceria da felicidade. Coro não aceita desaforo. Sapato, bolsa, mala, rala dali, rapa daqui, o coro vai ficando caidinho. Aí a senhora que é muito rica, muito distraída, compra tudo novo. Mas a senhora que fica ligada, compra tombom. Tombom é tombom. Recupera qualquer coisa. O coro fica bonito, assim, vistoso. Chega a respirar, quer ver? Viu? Coro preto marrom encolou, tombom nele. Até o maridão vai começar a dar no coro. Tombom, a proteção que dá no coro. Se os seus olhos estão fazendo você uivar de irritação, use Lavolio. Lavolio. Acalma qualquer fera. Ele foi acusado de molestar crianças. Se casou com a filha de Elvis Presley. E o mundo inteiro se pergunta, o que aconteceu com o visual de Michael Jackson? Pela primeira e única vez na televisão, uma entrevista em que o super astro da música pop conta tudo. E mais, você vai ver aqui a estreia mundial do clipe do novo LP de Michael Jackson. Sexta, logo após a reapresentação de As Pupilas do Senhor Reitor. Uma entrevista única com o grande astro da música pop. Michael Jackson conta tudo, só aqui no SBT.